Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3 Escola de Filosofia. A Escolástica no século XIII, portanto, 1200, nós temos aí um cenário cultural interessante. A difusão da filosofia, a fundação das ordens medicantes, diferente das ordens monásticas, aquelas ordens que, digamos, estavam mais voltadas para o mundo e não reclusas fora do mundo, são os dominicanos e os franciscanos, essas duas ordens aí. Então, isso dentro do contexto cultural da igreja é importante. Outros aspectos importantes, a consolidação de Bolonha e Paris como universidade, de outras experiências que irão surgir, como modelo de organização e difusão, e a presença da filosofia árabe e da filosofia hebraica, e, especificamente, o fator de Aristóteles, da obra de Aristóteles ser apresentada para esta Europa via esses dois polos culturais que, na verdade, dois polos culturais, não, dois povos, duas tradições religiosas e os seus respectivos representantes, o judaísmo e o islamismo. E esse processo se faz a partir da Península Ibérica. A Península Ibérica tinha, em termos de sofisticação cultural, uma considerada diferença em relação ao restante da Europa, e esse intercâmbio, então, vai permitir a reintrodução de Aristóteles na cultura europeia. Esse tema é muito polêmico porque os beneditinos vão dizer que, em algum lugar de um mosteiro, não sei se na Áustria, teria lá exemplares da obra de Aristóteles. Mas, para além disto, o fato mais volumoso é que, sim, a filosofia de Aristóteles chega nesta Europa via pensadores como a Vicena, entre outros, e será objeto de muitas disputas sobre as interpretações de Aristóteles. Platão era mais lido até então e Aristóteles passa a ser essa referência. São Tomás de Aquino, que eu falarei em vídeos adiante, para frente, será o grande sistematizador do pensamento de Aristóteles e da fé cristã, digamos assim, sendo o apogeu da escolástica. Por hoje era mais essa panorâmica, contextual e cultural, e como que a introdução de novas ideias irá, digamos assim, produzir uma nova, uma série de diferenciações, uma série de problemáticas que nós vamos ver que vai estar intimamente ligada até o período do Renascimento. A introdução de um pensamento novo, ao mesmo tempo, permitiu a elaboração da fé sobre uma nova chave, mas também permitiu discutir outros temas e outras questões que, a meu ver, terão implicações lá no Renascimento italiano. Muito obrigado e até o próximo vídeo, ainda na Escolástica.